Estava previsto, o Presidente do Benfica tinha planeado falar aos benfiquistas no canal do clube na semana de 7 a 13 de junho. O plano era explicar o insucesso da última época, mas essa intervenção foi adiada sem uma data prevista. O Jornal do Jogo escreve que a intenção de Luís Felipe Vieira é de virar o discurso para a ambição do Benfica para a nova época. O Presidente do Benfica pode agora optar por falar depois do início da pré-época, marcado para a próxima sexta-feira. Outra hipótese é só quebrar o silêncio depois do lançamento do empréstimo obrigacionista, agendado para julho e da Assembleia Geral Extraordinária, que também deve acontecer no mês que vem. O Benfica quer fazer 70 milhões de euros em vendas, de preferência até o final deste mês. O Jornal Record avança que é este o valor fixado por Luís Felipe Vieira e pelo administrador da SAD Domingos Soares de Oliveira. O objetivo é incluir estas vendas ainda no exercício de contas da última época, que termina no final deste mês. A partir de 1 de julho, o Benfica vai atacar as contratações para a nova época. Até agora a SAD Benficaista só vendeu Pedrinho por 18 milhões de euros, mas o Presidente do Benfica acredita que pode chegar aos 70 milhões em vendas. Weigel e Grimaldo são os dois jogadores que podem render maiores encaixes financeiros. Sobre Júlin Weigel diz que se sente bem no Benfica, confrontado com a possibilidade de voltar à Alemanha ou de jogar numa liga superior à portuguesa, o médio garante-se de estar satisfeito na luz, reace ainda que a família se sente feliz em Portugal. O ministro de Fera, José Calados, estará à espera de fazer mais vendas para se dirigir aos benficistas com outro conforto? Sinceramente, custa-me a perceber esta situação de dirigir-se e ir falar. Ou seja, se tivesse que falar, já tinha que ter falado. O Benfica vai iniciar dia 25, vai iniciar uma nova época, com um pensamento renovado daquilo que quer, ainda sem todos os jogadores, se calhar, que pretende. E a mim interessa-me muito mais perceber qual é que vai ser o futuro do Benfica do que propriamente o passado, principalmente este passado deste último ano, que foi realmente uma desilusão para todos nós. Mas essa forma de atrasar esta intervenção, este discurso para os benficistas, não está a fugir das explicações que eram pedidas sobre a última época? Mas se tinha que haver explicações, tinham que ser logo dadas na altura, creio eu. Mas os benficistas não continuam a querer essas explicações? Sim, mas pode haver benficistas que querem essas explicações. Eu, sinceramente, depois de tudo aquilo que vi na época passada, a única explicação plausível que eu reparei foi que se falhou em todas as frentes. E isso para mim, quando eu vejo que se falha em todas as frentes, quando eu vejo que a equipa não pratica o futebol, não pratica o futebol que ao início se pensava que ia praticar. Quando eu vejo que realmente ficamos afastados das competições europeias, acabámos depois de perder também a Taça de Portugal, fomos à final e perdemos a Taça de Portugal. Ou seja, todos os objetivos foram praticamente aniquilados. E para mim, a única coisa que eu gostaria de perceber, mas isso sou eu, eu não posso falar para todos os benficistas, porque cada um tem a sua ideia. A única coisa que eu gostaria de perceber é o que é que falhou, o que é que falhou a nível interno, ou o que é que falhou naquilo que foi a preparação, se calhar, da época, durante o ano, para que isso tivesse acontecido. E a partir daí, podia-se dar as explicações e as pessoas podiam falar do que quisessem. Falou-se do Covid, que foi uma coisa que aconteceu, é verdade, mas o Covid não explica tudo aquilo que aconteceu com o Benfica. Já antes do Covid, e já antes da situação de Covid, já o Benfica tinha feito jogos miseráveis, e já o Benfica não tinha praticado, se calhar, o futebol pretendido. teve cinco jornadas no início, onde houve muita gente que falou mundos e fundos do Benfica, a realidade é que nós, pessoas do futebol, entre aspas, percebemos que havia muitas coisas que falhavam, uma delas o Otávio também, falou, e com razão, e depois as coisas descambaram. Por isso, eu sinceramente, estar a começar uma nova época e falar de coisas do passado, ou seja, é como se costuma dizer na gíria portuguesa, que é, quanto mais se mexe, mais cheira, nem vou dizer o nome. Por isso, a direção do Silvio Ferro já está a olhar para o Benfica, o futuro está, e tem esta meta de 70 milhões de euros, esses 70 milhões de euros em vendas, se o Benfica os conseguir a fazer, podem apagar a última época no arranque da próxima, Rodolfo? Nada apaga a última época, seja de que clube for, e falo do Benfica, como poderia falar do Porto, do Sporting, são as três aí, todas as outras, por esse mundo fora, portanto, quando uma época é má, é mesmo má, tem que saber o porquê, e isso é que é importante, se o Filipe Vieira, Presidente do Benfica, não tivesse dito que ia falar à massa adepta do Benfica, sobre o porquê do que correu mal na época, e se dissesse, meus amigos, isto correu mal, mas para o ano vai ser assim, 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 agora, ele não, ele não está estável, porque tem muitos confrontos de Benficistas, e o que ele fez foi uma cobardia, foi fugir a uma situação muito difícil, que eu entendo que é muito difícil falar da época do Benfica, mesmo ao calado, que está aqui, e que é Benficista, e que sofre, e que sofre, portanto, com os problemas do Benfica, é muito difícil para ele falar da época, não é? Porque a época do Benfica foi simplesmente horrível, horrível, falámos da Covid, ok, a Covid teve, foi na realidade o momento menos bom do Benfica, mas aqui, a pergunta concreta que tu fazes, só tem uma resposta concreta, e eu não sei estar na vida de outra maneira, o Presidente do Benfica foi cobarde para, como os adeptos do Benfica, ao não dar a entrevista, agora concordo com o calado, já é tarde, se calhar já é tarde, agora é importante pensar... Mas concordas com esta ideia? No futuro o quê? De que faltou coragem a Luís Felipe Vieira para fazer esta conversa no canal do Clube? Mariana, cada um pode dizer aquilo que quiser, uma pessoa que seja cobarde nunca pode ser Presidente do Benfica, certo? O Presidente do Benfica leva com tudo às costas, para o bom e para o mal, por isso, e quando tem que dar a cara, dá a cara. Mas eu não quero dizer... Já demonstrou várias vezes que cobardia não é com o calado, é uma coisa que eu estou a dizer. Não é com ele, pode ter muitos defeitos, não é claro? Não, mas eu vou-te dizer uma coisa, estamos a falar do ato em si, do ato em si. Agora, a mim, que sou um benficista, não falo por todos, obviamente não falo por todos, porque cada um tem as suas ideias. A mim, vir falar do que aconteceu nesta última época, quando já se está a pensar numa próxima e nos objetivos da próxima, para mim não faz sentido. Fazia sentido quando a época acabou, imediatamente é... Mas ele disse que ia falar, calado, 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 calado. Mas ele disse que ia falar, calado, ele disse que ia falar, não podemos agora estar aqui, disse que ia falar. Ele disse que ia falar, não falou, ok, ok, não falou. Mas tu já viste como é que está o Benfica? Está, está dividido, está com problemas, já vi. Está fragmentado, a nível interno, a nível interno. Mas isso era diferente. Era importante para o Benfica. Isso para mim era diferente, porque é assim... Por os nomes, os nomes, as vacas, dizer o que aconteceu. Na época passada, e os desires e todas estas situações, a mim, sinceramente, eu passo ao lado disso. Eu quero é que se identifique os problemas, se identifique os problemas, que se corrija, e que se olhe para uma nova época, realmente, com o espírito... Mas tu és um homem de futebol, agora imagina, imagina os adeptos, os adeptos, os milhares de adeptos que o Benfica tem, que não são um homem letrado no futebol como tu, que nem imaginam o porquê destas... Eles só sabem uma coisa, o Benfica fez aquisições do Arco da Velha, tudo de grandes internacionais, isso tudo. O que é que se passou? Eles gostavam de saber. Tu, se calhar, até sabes. Tu, se calhar, até sabes. Tu, se calhar, até sabes algumas coisas, mas não corro bem. Agora, Mariana, só há aqui uma outra coisa que nós estávamos aqui a falar, que é, eu entendia, entendia, se o Presidente viesse a falar e dissesse assim, atenção, nós queremos ganhar, estamos a planear tudo para ganhar, e eu vou afastar fulano A, B, C e D, porque não partilham da mesma ideia, e porque nós estamos a andar para a frente, e eles estão a andar para trás. Então, chamamos-nos as vacas, que é o que eu estou a dizer. Isso era uma coisa diferente. Isso era uma coisa diferente. Que é o que se tem que fazer. Agora, dizer o que aconteceu superficialmente, isso a mim não me diz nada. Agora, se fosse identificar, se calhar, alguns indivíduos que... Que fazem mal ao Benfica? 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 Seja quem for. Seja quem for. Seja quem for. Quando estou a falar de pessoas que são importantes, estou a falar de pessoas, obviamente, dentro do clube. E quando estou dentro do clube, também me refiro a jogadores. Que, se ele me viesse dizer, ou se viesse a público dizer, diretor tal, não andou durante a época a caminhar no mesmo sentido. Fulano tal, não caminhou no mesmo sentido. Nós temos que afastar estas pessoas, porque senão... Estás a ver, estás a dizer o que eu digo. Estás a dizer. Agora, estarmos a falar daqui... Isso também não ia contribuir para a tal fragmentação do Benfica? Então é melhor o quê? É melhor... Para a paz podre. Então é melhor... Para a paz podre. Então é melhor nós termos uma paz podre, e quando o Benfica ganha... Então achas que é isso que existe neste momento no Benfica, há uma paz podre. Há elementos lá dentro que... Tem que existir. Tem que existir. Porque o Benfica não funciona. Mariana, então nós antes de acabar o campeonato... Então nós antes de acabar o campeonato... Ainda nem o Benfica tinha disputado uma Taça de Portugal. A nível interno não houve contestação ao treinador. Não há das declarações de Jaime Antunes, por exemplo. Claro, não tivemos aqui a falar da contestação ao treinador. Um treinador, antes de uma final da Taça de Portugal, tem que se vir defender a uma conferência de imprensa. Num clube como o Benfica. Ou seja, logo aí... Muito bem. Aí o Presidente logo... Logo aí, nós temos que perceber. Agora, nós temos que perceber que desde duas uma... Muito bem, calado. Muito bem. O Benfica não pode existir para a espodra. E se existir para a espodra, o Benfica arrisca-se no próximo ano a passar outra vez ao lado dos títulos. Sérgio, afinal, qual é a estratégia do Benfica neste aviamento da intervenção do Luís Livreira? Não sei, gostava de saber. É um zig-zag, é mais um zig-zag de comunicação do Benfica. Não faz muito sentido. Não faz muito sentido por uma razão. Foi anunciado, quer nos postos aos sócios, eu creio que numa newsletter também foi referido a essa... Sim, numa newsletter também, sim. Naquela resposta dos sócios, na newsletter também geral, dia 15 de junho, foi dito também que o Presidente ia falar em breve. E o que nós vimos foi um Presidente que, desde as eleições, falou uma vez, no aniversário do Clube, uma entrevista no canal do Clube, feita pelo Diretor de Comunicação, e que, entretanto, ouvimos vários vícios a falar, alguns até demais, diria eu. Ouvimos muita gente a dar a cara pelos maus resultados, ouvimos Jorge Jesus, pela sua função de treinador, falou todas as semanas, a cada jogo, antes de cada jogo, depois de cada jogo, deu o peito às balas por uma época que foi muito má para o futebol do Benfica, e o Presidente não fala e volta a não falar. E eu, de facto, acho que se à altura, e se há pouco, por exemplo, elogiava Fernando Santos porque quis falar e quis dar a cara depois do maior resultado, eu creio que o Presidente do Benfica já devia ter feito isso, já devia ter falado. e se não fala nem quando é anunciado, não sei quando é que vai falar, eu acredito que o plano, se calhar, é esperar por bons resultados para falar, que aí é mais fácil e mais confortável para toda a gente. Ou boas vendas, talvez? Creio que os resultados vão ser um ambiente mais favorável para uma intervenção pública. É porque resultados ainda falta mais tempo, não é? Falta um mês, diria. Um mês para a bola começar a saltar, ou um pouco mais de um mês, portanto, se calhar a essa altura, pode ser mais fácil. Acho que as boas vendas não são as vendas que vão entusiasmar os adeptos, seguramente os adeptos que festejam golos não festejam vendas. Otávio, já devia ou não o Luís Filipe Vieira ter dado a cara, utilizando a expressão também que o Sérgio usou? Ele dá a cara quando quiser e quando for oportuno que ele pensar. Não é como nós queremos. Sobre isso não há dúvidas. A questão é se já devia ou não ter feito isso. É verdade lá para a Alissa, Otávio. Certo, é verdade lá para a Alissa. Ele dá quando quer e quando quer. Não é quando os outros querem. Mas não tem o que informar que vai falar e explicar. Mas os adeptos do Benfica têm ou não motivos para querer essas explicações? Mas aquilo que eu ouvi é que recentemente houve algo que foi a aprovação do orçamento que o ano passado foi chumbado e este ano, com controvérsia toda, foi aprovado. Isso é que eu sei. Então isso torna uma intervenção do Presidente do Benfica sobre a época passada desnecessária o facto do orçamento ser aprovado? Mariana, ele é o Presidente eleito. Ele é que saberá quando o timing... Mas o Otávio não tem uma opinião sobre quem está de fora também. Tem uma opinião, não é? Tem a capacidade de ver o que aconteceu na última época e dar uma opinião sobre se o Presidente se devia ou não depois até de ter anunciado ter efetivamente falado aos benficistas. Por acaso o Fernando Santos foi muito simpático e por isso é que tem uma comunicação boa. Um dia vão-me explicar o que é ter uma comunicação boa. Eu não sei, mas penso que foi muito simpático ao fazer esta conferência de imprensa. Deu mais um passo para ter uma comunicação boa. Se se cria a comunicação boa, então o Fernando Santos fez hoje aquilo que efetivamente contribui para criar essa imagem. Agora, aquilo que eu penso é que o Presidente e outros fazem a mesma coisa, não quando os obrigam por pressão mediática para falar, mas sim quando ele entender que deve falar. Portanto, vamos esperar, eu vou esperar, vou aguardar o timing, até porque, como sabemos, vai haver uma Assembleia Geral, vai haver uma Assembleia Geral também, brevemente. Vai, Otávio. Quando? Quando, Otávio? Não está marcado? Não está colocado ainda? Quando? Não está colocado ainda? Desculpa, o que não foi marcado já e parece que isso causou a demissão do Dr. Rui Pereira é porque vai haver um empréstimo obrigacionista numa altura que, efetivamente, não era compatível com haver uma Assembleia Geral nessa data e passou por uma data posterior. Não era compatível? Não, na verdade, é sempre compatível. Agora, por uma questão de estratégia é que o Benfica acha que, em termos de imagem, não convém de imagem para, antes do empréstimo obrigacionista, fazer essa Assembleia extraordinária em que vai estar em causa, por exemplo, a credibilidade das últimas eleições, não é? São coisas diferentes. Quem traça essa estratégia é a direcção do Benfica. A questão é que o Otávio disse que era incompatível. Na prática não é incompatível. Já podia ter acontecido a Assembleia Geral. Para a estratégia do Benfica, do Presidente, é incompatível. Nesse caso, sim. E essa estratégia é que manda, não é nossa. É a viola que manda. Eu tenho deitado, Otávio, eu tenho deitado, quem tem rabo ia dizer cu, acabei por dizer, tem medo. Mas também o que nós temos é o dito cu, não é? Porque o rabo tem os macacos, penso eu, os gatos. Olá, é isso que eu acho. Quem tem rabinho tem medo. Sabes, eu gostaria de ver... Sabes o que é que me preocupa, Otávio? Sabes o que é que me preocupa, sinceramente? E que estou a falar por fora e que tenho a minha opinião, como toda a gente tem, mas gosto-te a dar, que é, a mim o que me preocupa é, tu viste começar uma nova época e devido aos sinais, devido aos sinais que eu vi nesta época anterior, eu não quero, não quero começar uma nova época sem saber, que eu gostava de saber isso, se toda a gente está imbuída do mesmo espírito e se toda a gente acredita no trabalho do treinador. Ou que se não acreditarem, ou se houver alguém lá dentro da estrutura que não acredita no trabalho do treinador e que ande por trás a boicotar o trabalho e que de alguma maneira o homem está a fazer o trabalho dele e depois anda no chururus e depois venham cá para fora falar outra vez mal, então, por amor de Deus, então mais vale dizerem assim, está aqui, mister, não contamos consigo porque se fizerem aquilo que eu vi no final da época de se falar e falar do trabalho do homem e se houver alguém lá dentro que queira fazer isso, então para mim isso é um problema enorme. Porque eu sei que o presidente confia no treinador, mas eu também queria saber se toda a estrutura está imbuída desse espírito. Porque se não, se não Otávio, se não Otávio, sabes o que é que poderá acontecer? Tu sabes muito bem o que é que poderá acontecer, não sabes? Posso calar? Só um segundo. Se alguém... O que é que poderá acontecer? Se alguém... O Otávio pode saber, mas quem nos está a ver pode não saber. A imagem do treinador, mais uma vez, começar a ser desgastada, mais uma vez o Benfica não ganha nada, chegamos ao final da próxima época, Jorge Jesus é apresentado como um flop que veio para o Benfica, o Benfica vai procurar um novo treinador e nós, benfiquistas, ficamos outra vez todos de braços cruzados a dizer assim, olha, mais uma época onde gastámos dinheiro e não ganhámos nada a ninguém. Pronto. E é isso que eu não quero. É isso que eu não quero. Só sim. Então o social seria afastar os elementos da estrutura que estão contra Jorge Jesus? Não. Contra o Benfica. Eu lembro-me do treinador do futebol com o do Porto, depois de um jogo chegou a uma conferência de imprensa, deu um murro na mesa e disse assim, e disse assim, quem andar aqui a executar o meu trabalho está a ser a executar. Certo? Já que ninguém dava o peito às balas, o treinador teve que chegar à frente. E o que é que aconteceu a partir daí? Houve muita gente que meteu a cabecinha dentro da carapaça. O Presidente assumiu, veio com ele, assumiu, agora começaram a trabalhar. Jesus também respondeu publicamente àquilo que foi sobre o vice-presidente. Rapidamente, Otávio pode concluir antes de avançar. Muito rapidamente. E me encontro aquilo que o Calado disse. Se efetivamente há dirigentes do Benfica e há que se portaram como comentadores e continuaram com a responsabilidade de dirigentes a continuar a estratégia documentadora de desgastar o treino do Benfica, só tem uma coisa a fazer. Não é o Presidente mandá-los embora, é eles saírem. Eles é que têm que dar o passo em frente, se não estão bem. São eles. E nós sabemos quem eles são. E o teixo, Otávio, e o teixo? Qual teixo? O teixo dele. Isso não sei. Sabes que é muito importante o teixo? Sabes como se eu estar ali? É muito importante para tudo o resto, da vida, do dia a dia, de muitas vezes. Tu sabes isso, melhor do que eu. Melhor do que eu, Otávio. Dêem um passo em frente e saiam. Se querem ser comentadores esportivos, têm que ter a responsabilidade de perceber como dirigentes não podem ter o comportamento que tiveram de antanos, não mudaram nada. Já somos nós que vamos dar um passo em frente no nosso programa para olhar para mais um tema. Jorge Luz insiste na contratação de Almusrati. A Sado Benficista tem outros nomes em cima da mesa, como nos Onze, mas segundo o Jornal Record, o treinador continua a querer contar com o médio do Sporting Braga. O entrave está no valor pedido pelo Clube Minhoto. O Braga só aceita libertar Almusrati por 15 milhões de euros com a inclusão de um jogador no negócio, mas Luís Filipe Vieira recusa ir além dos 10 milhões. Espera-se agora um jogo de paciência porque Jorge Luz continua a pedir o Internacional Líbio para o Contel da próxima época. Sérgio, chegaste aqui a dizer num domingo que esta hipótese de Almusrati reforçar o Benfica tinha caído. O que é que mudou desde então? Eu não sei se mudou alguma coisa. Até porque Jorge Jesus, é o preferido Jorge Jesus, é o jogador que Jorge Jesus quer, mas isso bate sempre no preço e naquilo que custa o jogador. A informação que eu tenho e reafirmo é que o Benfica não vai contratar o Almusrati. Aliás, o Benfica já fez dois comunicados oficiais no site a desmentir interesse em Almusrati, a desmentir interesse em qualquer jogador do Sporting de Braga. Portanto, no fundo, o treinador do Benfica continua a querer o jogador, mas o Sado do Benfica não vai dar esse jogador ao treinador. O desejo de qualquer treinador bate sempre no racional dos números. Se um presidente diz não há dinheiro para este jogador, não há muito a fazer, porque seguramente o Jorge Jesus pudesse ter Messi, o Mbappé e o Ronaldo e gostava de os ter. Neste caso, é uma decisão por aquilo que, por informação que eu tenho, que é confirmada por dois comunicados do Benfica, e são dois comunicados oficiais no site do Benfica, a desmentir interesse em Almusrati e a garantir que não será jogador do Benfica. a informação que eu tenho vai nesse sentido e tem muito mais a ver com as condições exigidas pelo Sporting de Braga e até por bastidores de negociação do que pelo valor do jogador, que é inegável e numa perspectiva técnica apenas de treinador, obviamente que é o preferido Jorge Jesus, é a escolha do mundo de Jorge Jesus. Rodolfo, isto é que há algum sinal de falta de sintonia entre presidente e treinador ou não? Primeiro, queria saber, porque nunca, e confio no aquilo que vocês dizem, totalmente, nunca ouvi o Jesus dizer os jogadores que querem e eu para comentar com honestidade portanto e dizer o Jesus quer e se o Jesus quer eu digo é um grande jogador mas também concordo perfeitamente com a parte da direção do Benfica portanto, se ele quer e é um belíssimo jogador mas o Benfica acha que é dinheiro a mais porque neste momento nenhum clube nada com dinheiro a mais ou tem dinheiro a mais mas o Benfica também não se exclui portanto disso para mim é assim acho que vai haver conversações e o Benfica e acredito totalmente no Sérgio porque tem informações que o Benfica não vai contratar ninguém do Braga ó Rodolfo não precisas acreditar em mim só tens de acreditar nos comunicados desculpa não ouvi perdão não precisas de acreditar em mim só tens de acreditar nos dois comunicados oficiais Benfica fez não, não mas acredito em ti não posso acreditar em ti podes, podes nem precisas eu quero acreditar em ti quero lá saber dos comunicados pronto por exemplo acho que tu és uma pessoa séria e que dizes portanto o o o a realidade agora podes ser ultrapassado numa situação ou noutra num momento ou noutro porque é muito difícil a vossa vida no momento está tudo certo depois as pessoas estão do lado de lá mudam de opinião e vocês ficam um bocado ali depois daquilo que disseram não é? é complicado agora eu acredito no que tu dizes agora eu nunca ouvi o Jesus a dizer quero o fulano o cicrano e o beltrano vocês sabem e se isto é verdade vai bater na realidade no preço acho que é um belíssimo jogador para 15 milhões mais um jogador 15 milhões mais um jogador do Benfica que os jogadores do Benfica são sempre bons individualmente são sempre bons penso que era um belíssimo negócio para o Braga e também era um bom negócio para o Benfica porque o Benfica não tem um jogador como o Amos Ratti não tem agora é o problema do dinheiro e aqui é que manda o dinheiro não há mais nada olha para essa questão também do dinheiro aliando à desportiva entre um jogador como o Nuzonzi que a chegar ao Benfica seria depois de rescindir o contrato com o Benfica a ter de pagar um prémio de assinatura e um salário necessariamente alto ou um jogador como o Amos Ratti que já conhece também o campeonato português mas que ia à partida exigir um investimento maior o que é que seria melhor? pois não sou o comando mas eu posso falar a nível desportivo a nível desportivo eu preferia o Amos Ratti obviamente agora isto acontece em todos os clubes os treinadores identificam os seus alves os jogadores que queriam e a direção tenta dentro das suas possibilidades satisfazer o treinador é isso que vai acontecer obviamente não se pode trazer todos mas todos aqueles que realmente o presidente do Benfica conseguir trazer e dar os jogadores que geralmente o seu treinador quer é isso que vai acontecer agora tem que se ver os preços dos jogadores o Benfica não vai entrar em loucuras não vai começar a comprar desalmadamente vai sim em alguns alvos que tem identificados tentar fazer o melhor negócio possível até porque tem muitos jogadores o Benfica tem muitos jogadores que podem incluir em negócios por isso vamos ver em relação aos dois comunicados oficiais como diz o Sérgio eu sinceramente já cheguei a uma fase da minha vida do futebol e perto de fazer os 50 anos que isso às vezes os comunicados para mim pouco valem porque o futebol o que hoje é verdade amanhã é mentira e por isso se houver um bom negócio se houver um bom negócio e se realmente for possível é um bocado chato estar a fazer comunicados oficiais no site com esta certeza toda e depois a realidade de vir de um tiro que foi do comunicado o Sérgio já aconteceu não é agradável quantas vezes aconteceu no futebol não é agradável não é agradável e quantas vezes já aconteceu estarem a criticar já aconteceu não estarem a criticar os jogadores estarem a criticar os jogadores e os clubes estarem a criticar os jogadores e depois irem comprá-los também já aconteceu claro e aconteceu há pouco tempo até não foi há pouco tempo com o Fábio Cardoso certo mas quem é que criticou o Fábio Cardoso como jogador quem? por exemplo diretor de comunicação do Porto o que é que ele disse concretamente a sério não estou agora já vamos falar sobre isso é um dos temas que temos para hoje ainda sobre Almushati e Otávio afinal 15 milhões de euros mais um jogador do Benfica é muito? o presidente do Praga é muito bom é outro negócio é o Paulinho um grande negócio principalmente para o Praga assim como o do Pote outro grande negócio para o Famalicão e este é outro grande negócio do presidente do Praga quer fazer um bom negócio mas eu não acredito que ele perante a impossibilidade de o concretizar não deixa não deixa o preço que ele também ele também sabe a realidade do futebol português sabe aquilo que são as disponibilidades financeiras sabe o jogador Mariana a outra coisa é que eu digo a ordem eu ouço falar em listas primeiro e segundo a ordem das listas é arbitrária não se pode pôr todos em pé de igualdade agora obviamente que há uma coisa que se chama arbitrária e não será não é? é arbitrária Mariana eu não posso dizer que efetivamente este é o que é o jogador porque há uma questão de preço e as opções muitas vezes também têm a ver com a parte económica que ela também é importante sim mas do ponto de vista desportivo a ordem não será nunca arbitrária Mariana eu já ouvi falar aqui que o Nuzonzi era prioridade agora voltou o Almusrati temos que parar também para saber qual é o principal aquilo que nós dissemos foi que o Nuzonzi estava a ser negociado com o Benfica até porque o empresário esteve no centro dos passagens do Seixal portanto está a ser negociado não quer dizer que o treinador não continue a querer um outro jogador neste caso o Almusrati claro eu acredito no Correio da Manhã e o Correio da Manhã diz que são dois médios portanto até pode ser o Nuzonzi o Almusrati ou pode ser o de qualquer um jogador se calhar emprestado emprestado por Arsenal ou Herta de Berlim que por acaso até tem um problema uma fratura num pé pode ser tantos nomes que andam aí na praça pública tantos eu já vi tantos nomes Mariana tantos nomes uns que são realidade o Gerson já ouvi falar do Gerson que vai para o Marseilla eu já ouvi falar muitos nomes Mariana há uma coisa que é real no fim é que vamos saber quais são as opções obviamente 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 que um clube um clube ou o scouting de um clube tem que estar preparado para ter quatro ou cinco nomes e se quer que eu diga mais Mariana vou lhe dizer mais é que muitas vezes os scoutings dos clubes são os empresários que os alimentam são os empresários que lhes indicam quais são os jogadores os currículos para eles observarem portanto tudo isto aqui mexe com muita coisa e as opções têm que ser feitas agora é óbvio que é a vontade do jogador aliado à disponibilidade financeira do clube portanto são processos que às vezes são complicados são complicados aparecem eu faço ideia o Benfica ou o Sporting ou o Porto devem ter lá 20 jogadores já oferecidos e se calhar 30 treinadores para o que der e vier o futebol é isto Mariana a gente não pode fugir de isto antes de comprar o Benfica quer também vender vamos olhar para duas possíveis vendas o acordo entre Benfica e Santos